HOTEL QUIMAR HOTEL QUIMAR Na Fernandes Bastos 813 Entra, manda aí Na ótica do Eto Você encontra as melhores maras E um atendimento especializado Nas lentes Varilux Só na do Eto Você encontra a nova tecnologia Visio Office 2 Presenteie com os óculos de sol e de grau Em 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito E associações a FUME e a FMT Ou em até 6 vezes No crediário próprio Oto do Eto Aberta das 9 às 19 horas Sem charolinha Animação 738 Próximo ao Banho Sul Entra, manda aí Fone 3684-6506 Super Litoral Super Litoral Nos seus 20 anos Traz para você um show de ofertas E grandes variedades de produtos Em nossas lojas você encontra Toda a linha de higiene pessoal e limpeza Na padaria um show de delícias No açougue a qualidade das melhores carnes Com os melhores preços E toda a loja com as melhores Ofertas para você Venha comemorar com a gente Os 20 anos do Super Litoral Um show de ofertas e qualidade Para você e sua família Avenida Mostardeiro 2295 E Mostardeiro 450 Em Cidreira A Ginga Brasil Logísticas e Eventos Atua no ramo de eventos Desde 1989 Por ser um empreendedor Iniciou com investimentos Na área de São Luz E não parou mais Com a experiência e exigências do mercado A empresa desenvolveu naturalmente Uma locadora de estrutura Eventos de pequeno, médio e grande porte Para realizar os serviços Com maior eficácia Foi investido em variedade E diversidade de produtos Adquirindo equipamentos modernos E com alta qualidade Para locação e prestação de serviço Nossa meta É ter uma equipe comprometida E focada nos resultados Com simplicidade Ser a preferência do cliente Mantendo segurança E respeito das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Ecolômica Social e ambiental Especializamos-nos Para a sua comodidade Afinal Oferecemos tudo Em um só lugar Ginga Brasil Logística e Eventos Vamos lá Então vamos Começou então? Começou é isso Olha aqui comigo A Cris A Cris é secretária de assistência social E não da Santos Está sempre me corrigindo Né Cris Está sempre com a gente Veio hoje de Tramandaí Aqui para a Embé Para o nosso cantinho de verão Para nos contar Das novidades Também está aí o Claudio Amir Pedro Está aí o Cazu lá da WebSul Aliás o WebSul que transporta a gente Transporta legal né Transporta bem com qualidade Sempre bem legal As transmissões que a gente faz com o WebSul Também temos a força do Hotel Schenken Lá em Tramandaí Um abraço para o pessoal lá Que também é nosso parceiro Olha só O cartão pop com a gente também Nós vamos levando aí os nossos patrocinadores Né Que prazer te receber Que coisa boa De novo A nossa primeira conversa do ano Com certeza Com certeza Cláudio Com certeza um grande abraço A toda a equipe do Tendência Obrigado pelo convite Um abraço para o meu colega Cláudio Amir Aqui na frente E toda a equipe aqui do Tendência Que está aqui E a primeira vez que a gente está aqui No restaurante Quatro estações Quatro estações Isso As outras ocasiões Mas a gente ficou aqui no Hotel Samburá No Hotel Samburá No Mezanino Nossa gente Olha É uma oportunidade maravilhosa Finalzinho de tarde Lindo Sexta-feira Quase pôr do sol Né Aqui está tudo indo Baixando aqui O mar calminho Olha Muito bonito aqui O espaço bem Ficou muito Muito interessante Ficou legal né Para vocês fazerem aqui Estão de parabéns Tendência está de parabéns Por cada vez Estar diversificando Inovando E procurando um espaço diferente Aqui Estar proporcionando Para as pessoas Essa troca de conhecimento Né Aprender um pouco mais Saber o que a gente está fazendo Obrigado Cláudio Pelo convite Isso Coisa boa E aí Me conta E as novidades Para o ano Nos projetos Como é que estão Tem Tem bastante coisa Assim Nós enquanto assistência Ela trabalha bastante Claro que a gente trabalha bastante Mais No inverno Né Mas agora no verão Nós estamos com Em andamento Com o projeto Com o programa Praia Limpa O programa Praia Limpa Ele é Ele acontece com Adolescentes de 14 a 17 anos Né Ele acontece nos dois turnos Manhã e tarde Nós temos 30 adolescentes Em cada turno Trabalha a questão Da conscientização Ambiental Trabalha a interação Trabalha a sociabilização Trabalha a questão Do Da capacitação Do primeiro emprego Então tem bastante coisa Que os jovens Né Aproveitam junto conosco Durante o verão Que coisa legal Sabe A gente tem visto Esse trabalho sendo feito E já vai lá Entrando pro terceiro ano Agora abrindo o quarto ano E quantas coisas boas Não é Que se tem feito Não é Na assistência social De Tramandaí O que que falta fazer ainda Qual é o projeto Assim que vai ser A menina dos olhos Desse ano Eu vou te dizer assim Uma novidade De projeto Que está se estruturando E se der tudo certo A gente vai estar divulgando Mais assim Em meados de março Por aí Né Nós estamos fechando Uma parceria Com a Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Aqui do Litoral Norte A URGS Litoral Norte No intuito de fazer Uma capacitação De letramento Que o nome seria Letramento para a cidadania Para adultos Então seria quase que Uma alfabetização de adultos Mas não no âmbito escolar Mas mais no âmbito Da cidadania No âmbito Né Do desenvolvimento No âmbito Da dignidade Né Da pessoa saber Escrever o seu nome De ler as coisas De não ser enganado De saber ir no supermercado Saber dar o troco De receber o troco Né Ver a precificação Das coisas Então assim Nós temos um público Muito grande Da assistência social De pessoas que não tiveram A oportunidade De aprender a ler E escrever Né Então para nós É uma honra Um prazer muito grande Ter sido convidado Pela universidade Para fazer Né Para estar junto Pensando Né E projetando Essa ideia Nós fizemos Uma parceria Ano passado Que era De uma capacitação De hortas urbanas E perurbanas Com a universidade federal Foram 100 inscritos Né 50 fizeram o curso Esse ano Eles já querem A gente já quer iniciar A segunda edição Desse curso E também Concomitantemente Iniciar Essa primeira edição Do curso de letramento Para a cidadania Então vai ser É um É um Assim É uma gratificação Para quem é uma professora Né É verdade Uma professora Uma pedagoga Né Então assim A gente estudou tanto Na área da educação E agora está conseguindo Não digo reverter Mas Mas também proporcionar isso Na visão da assistência social Proporcionar para as pessoas Dignidade Proporcionar para as pessoas Que elas não sejam enganadas Que elas possam estar Aprendendo a ler Então assim A gente fica muito feliz Com esse novo projeto Que está surgindo Que através do curso Né De educação Da universidade Aqui No litoral norte Está buscando E talvez Estender essa proposta Também para outros municípios Para fazer parte Né De turmas Piloto De alfabetização De adultos Né A verdade A assistência social Né As pessoas acham que A Essa questão Da assistência social É aquela coisa Não Nós vamos só Fornecer cesta básica Arrumar a telha Quando a casa quebra Mas não é só isso Né Não é Não é só o auxílio Todo o entorno É também Mas tem outras coisas Né Assim a nossa visão E também O resgate da dignidade humana A visão da gestão Do prefeito Galto Do vice Flavinho Né Nós assim Tivemos sempre O apoio muito grande Deles Foi sempre proporcionar Que as pessoas pudessem Ter a sua independência A sua autonomia Que a pessoa pudesse Ter o seu trabalho Ter a sua condição Do seu próprio sustento De ter as suas escolhas De tu não ter Nenhuma pessoa Que tu tenha que Pegar aquela pessoa E ela Ela ser dependente De ti Não é justo Para as pessoas Não é justo mesmo Então a gente Trabalha em prol Desta independência Da independência Da mulher Da mulher Tem muita mulher Que não consegue Se desvencilhar Não consegue Ter muitas vezes Condição de sair Da sua casa Para poder Ter um emprego Justamente Pela própria Estrutura Muitas vezes Tem muitos filhos Muitas vezes Não tem Um emprego adequado Muitas vezes Não tem até Condição do próprio Deslocamento Então várias ações Feitas Durante esses três anos Para que a gente Pudesse estar auxiliando Nós temos uma parceria Muito grande Assistência social Com a Secretaria De Indústria e Comércio A SMIC Com o Gil E em parceria Com o SENAC Fazendo capacitação Com os adultos Para que eles possam Estar inserindo No mercado de trabalho Para que eles possam Competir junto Com as outras pessoas Para que eles possam Também ter oportunidade Tramandaí É um município Que está tendo Um índice muito grande De empregos Está abrindo Novas empresas Agora vai abrir Mega mercados Então A nossa população Também tem que ter O direito De poder Galgar uma oportunidade Galgar uma chance De galgar um emprego De poder ter A sua independência A sua autonomia também E a gente desenvolve isso Nos nossos encontros E também É um desejo Durante esses três anos A gente não criou nada Que não fosse O desejo Da comunidade Então a gente Sempre conversa muito A gente Troca muitas ideias As pessoas dizem O que elas estão precisando E em cima do que está Se precisando A gente trabalha Em cima disso Muito bom A gente sempre fala Dos índices Que tem que ser baixos Como a alfabetização Que as vezes as pessoas Não tem acesso Para uma série De circunstâncias Como também a violência Familiar A violência contra a criança A violência contra a mulher Hoje Tramandaí começou Em todos os números O secretário Claudio Mir Pedro Que está aqui do ladinho Sentado Vai nos explicar depois Os números Todos começaram a chegar Nos padrões aceitáveis E começaram a decair Os números negativos Que eram altos Começaram A ceder Porque houve Esse empenho Social E esse empenho Da administração E as suas secretarias Por exemplo A criançada A violência Isso diminuiu 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 É todo um trabalho De conscientização Em vários Em vários espaços Assim Nós chegamos a ter Um índice De zerar A casa de acolhimento Que foi Em 20 anos de casa Nunca tinha zerado A casa E nós conseguimos Isso é um ganho Para o município Isso quer dizer Que as políticas públicas A política pública Da assistência social De todas as outras secretarias Que trabalham No entorno Da assistência A política pública Do conselho A política Da justiça A política Da segurança Todas elas Envolvidas A política Da educação E trabalhos Com a família Todos eles envolvidos Fazem com que Esses índices baixem E que a gente Possa ter Um ganho Como esse Porque é uma casa De acolhimento É uma casa De passagem Não é uma casa Que a criança Vai viver o resto Da sua vida Vai ficar um tempo ali Isso Vai ficar um período Porque naquele momento Tem que cessar Aquele tipo de violência Que ela está passando Então é uma forma De dar seguridade Para essa criança E nesse período A gente teve Foi poucos dias Foram quatro dias só Mas em 20 anos Foi a primeira vez Que a gente alcançou Esse número Então nos deixou Muito felizes Muito felizes mesmo É, tem algumas coisas Que em 20 anos Estão acontecendo Pela primeira vez Em Tramandaí A gente quer ver Se continua, né Mas na verdade Tu sabes que Para todos os lados Que se olha hoje No litoral norte Para tudo que a gente Tem olhado Para todos os lados Que temos Tudo que se tem visto Tramandaí Entrou numa Vanguarda Teve que se reinventar Se reestruturar Se reposicionar E vocês tiveram Esse trabalho todo Assim Tua secretaria Fez grandes Grandes avanços Mas sempre na pasta Do secretário Tem aquele Que ele queria Ter avançado mais E é justamente Ali que ele vai avançar O teu qual é? Barbaridade Avançar mais Não, eu acredito Assim Nós trabalhamos Em quase todas Quase todas as áreas Nós trabalhamos Nós trabalhamos Com o idoso Nós trabalhamos Com as pessoas Com deficiência Nós trabalhamos Com os moradores Em situação De vulnerabilidade Em situação De rua Nós trabalhamos Com crianças Que sofrem violência Com mulheres Vítimas de violência Nós trabalhamos Nós trabalhamos Com famílias Técnicas Técnicas Para não perder Para não perder Esse benefício Não tem Então assim Nós montamos Um cronograma Semanalmente A unidade móvel Vai em cada Bairro diferente Para proporcionar Que aquela pessoa Se desloque Sempre próximo De uma unidade De educação Ou de uma unidade De saúde Fazendo essa parceria Com a educação E a saúde Para estar proporcionando Para a nossa população Porque é isso A assistência social Ela trabalha Com a comunidade Em maior vulnerabilidade A gente trabalha Com o nosso morador Que está ali E que necessita Então assim O nosso morador Muitas vezes Agora no verão Talvez não esteja Precisando muito Da gente Por quê? Porque é onde aparece Onde aparece Onde aparece O trabalho Para fazer Várias oportunidades Tem, né? Então em bares Em quiosques E aí vai, né? Uma infinidade de coisa Arrumando casa Fazendo limpeza Sempre em vários Tipos de atividades No inverno é mais difícil E no inverno é mais difícil E é onde a gente Fez todo um cronograma Que nós vamos Começando a colocar A disposição Da comunidade mesmo Para estar sabendo Um cronograma De atividades Dos nossos programas Dos nossos projetos De cada uma das coisas Quando que cada um deles Vai acontecer Durante este ano Para as pessoas Já irem se planejando Então assim Tem uma organização E um planejamento Que vai correr Durante este ano todo Vai correr durante este ano todo Então Cris E agora sim O desejo do ano passado Tu já pediu Então para este ano agora Qual o recado Para os teus munícipes De Tramandaí Essa é a Cris O que a Cris Vai dizer para vocês agora? O que você tem que dizer Para o pessoal De Tramandaí assim De bom? Não Eu acho que o trabalho Vai continuar A gente vai intensificar Tem muita coisa bonita Acontecendo Nós já vamos estar Fazendo outras parcerias De capacitação A nossa população Precisa ter mais conhecimento Precisa ter mais informação Precisa ter mais conteúdo Precisa ter mais capacitação Precisa estar sabendo Ela precisa ter mais Essa independência Essa autonomia Para conseguir ter As suas próprias decisões Eu não sei Assim como se diz Levado ao cabresto Exato Então a pessoa tem Que ela tem Que a gente tem Muita política pública Maravilhosa Dentro da casa A casa que a gente criou Um espaço novo Específico Só para atendimento De gestante E criança de 0 a 6 anos Que é o espaço Da casa da família E aquele espaço ali Está lindo Maravilhoso Cheio de bebê Cheio de carrinho De bebê Cheio de gestante Então preparando Esse novo Essa nova Serzinho Que é nosso também Da nossa comunidade Que ele vai crescer Então preparando Essa mãe Para um bom aleitamento Para uma qualidade de vida Para um bom atendimento Dessa criança Um bom desenvolvimento Dessa criança Que ele é o nosso Futuro cidadão da cidade Então assim A gente cuida Desde do que não nasceu ainda Ao que está lá Ao que está lá No finalzinho da vida Então assim Só para dizer assim Que a gente vai continuar Cuidando de todos eles Cada um dentro Da sua etapa É isso Pronto aí Vamos para o comercial Essa é a Cris Versão 2020 Obrigado por ter vindo Obrigado meu amor Sempre se reinventando Que bom já é de casa Já já E eu queria só Antes de encerrar Passar um recadinho Um convitezinho Dia 8 de fevereiro Às 9 horas da manhã Na Avenida Rubemberto Esquina com o Sesc Nós vamos estar fazendo Uma atividade Que é o treinão É uma corrida Com pessoas Pessoas com deficiência Cadeirantes Crianças com lesão medular A Leme Que é uma associação De crianças Associação de pessoas Com lesão medular Tem a FADERTS Que vai estar junto E eles vão estar junto Com a gente Fazendo essa brincadeira Fazendo que eles tenham Uma interação Uma atividade diferente Andando nessa corrida Nós vamos ter equipes De academias Que vão estar dando Esse suporte Porque quem tem força Para empurrar as cadeiras Para dar essa corridinha Para fazer essa brincadeira Vão estar ali junto Então assim Muito feliz com essa atividade Com essa parceria Com a assistência A Secretaria de Segurança e Trânsito Vai estar nos dando Um suporte também Para esse encontro Então assim O que a gente faz? Não se faz nada sozinho Né Cláudio? Ninguém é assim Dono E todo poderoso A gente só consegue Fazer as coisas Quando a gente une Mais pessoas Que tem o mesmo pensamento Que querem Mesma positividade Que querem fazer coisas boas Para a nossa cidade Então nós temos aqui A Secretaria de Trânsito Tem a SMIC Tem a Educação A gente é muito Muito parceiro Faz coisas muito seguidas Com a Secretaria da Saúde Que é muito parceira Da assistência Em várias ações Hoje mesmo Sexta-feira É um dia que está A unidade móvel Do Cadastro Único E a unidade móvel Da Saúde Toda sexta-feira Na beira da praia Aqui na Orla de Tramandaí Atendendo a população E passando orientação É legal Então Até a próxima Vou esperar todo mundo Que tem um familiar Um conhecido Que seja cadeirante Para participar Dessa brincadeira Todos lá Iremos Até a próxima Beijão para todo mundo Obrigada A gente volta já já Hotel Quimar Localizado na avenida principal De Tramandaí Voltado para o público executivo Possui apartamento Com ar-condicionado Frigo bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã diferenciado Sala de reuniões E eventos Passa sua reserva Pelo fone 5136612824 Ou pelo e-mail Reserva Arroba Hotelquimar Ponto com Ponto BR Hotel Quimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento Especializado Nas lentes Varilu Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia Visio Office 2 Presenteie Com os óculos De sol e de grau Em 10 vezes Sem juros Nos cartões de crédito E associações A Fume E a FMT Ou em até 3 vezes No crediário próprio Ótica do Eto A cuidar das melhores carnes Com os melhores preços E toda loja Com as melhores Ofertas Em 1989 E associações de serviço Nossa meta É ter uma equipe Comprometida E focada Nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamos Para a sua comodidade Afinal Oferecemos Tudo em um só lugar Ginga Brasil Logística E eventos Então Estamos de volta E agora estamos Com o secretário Claudio Amir Pedro da Silva Olha só É da Silva Pedro É da Silva Pedro É É secretário Da Segurança Direitos Humanos Transportes E Trânsito Ele é meio imperial Dom João de Olhanzi Bragança E vamos indo E aí secretário Como é que estamos Para o nosso veraneio Trabalhamos Bastante No planejamento Agora estamos executando Né Claudinho Nossa satisfação Está retornando A equipe do Tendente E poder demonstrar Para a nossa comunidade Que a gente já fez O que a gente está fazendo E o que vamos fazer ainda Claro Os projetos que a gente Já está executando Beleza Queria dizer para o pessoal Também se começar a conversar Com o secretário Que a gente está aqui Com a força sempre Da Web Sul Do Hotel Schenkel E também né Dos nossos patrocinadores Do Cartão Pop E a Profimac em Porto Alegre Que cuida Tecnicamente Das nossas máquinas Aí você consegue Ter essa imagem legal Em casa Secretário Tramandaí E também Em Bé Viraram ilhas De tranquilidade Esses dias eu vi Uma pessoa Lá de Porto Alegre Dizer Que perdeu medo De andar Em Tramandaí A noite É veranista É meu amigo Meu conhecido Olha tranquilo Estou andando bem Isso se deve ao seu trabalho E também do seu colega Aqui do Imbé Vocês acabaram que A criminalidade Entrou em crise Verdade Claudinho Já deixa eu também Fazer a saudação A nossa colega Secretária Cris Claro Está ali sentadinha Cris é a nossa parceira Assistência social E parceira Um dedinho mais para cima Aqui para nós arrumar Aqui ó Isso Parceira aí Das nossas políticas Municipais de segurança pública É verdade A gestão de Em Bé E Tramandaí É uma preocupação Muito grande Com segurança pública Claudinho A gente sempre comenta Que nós temos 27 guardas Municipais No estado São 27 municípios E temos 497 municípios No estado Isso quer dizer então Que nesses 27 Tramandaí e Em Bé É inserido Sim Mostra que temos Um viés diferente De pensar Segurança pública Se 470 Prefeito Não 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 Em Tramandaí Ou seja Já estamos colocando Em prática isso Hoje foi o dia Que nós já mapeamos Todos os pontos Serão 31 pontos Serão 17 câmeras De monitoramento E serão mais 11 Câmeras Que vão fazer A OCR Que vão fazer A identificação Das placas De veículo Mapeamos toda a cidade Hoje a gente já Em loco Levamos a empresa Para já iniciar Em seguida E a gente espera Em mês de fevereiro No máximo No mês de março Tramandaí está Todo monitorado Com cercamento eletrônico Tá O cercamento eletrônico É uma coisa fantástica Eu estava vendo Um dia desses Que o carro é roubado A placa é identificada E ele não sai da cidade Ele fica na cidade Fica na cidade Um exemplo Claudinho Assim para a gente Muitas pessoas O que é o cercamento eletrônico Eles pensam assim Vamos fazer uma cerca É uma cerca mesmo Só que a eletrônica Só que a eletrônica Tu quer um exemplo Aqui em Tramandaí Nós vamos ter Essas câmaras de OCR Com identificação de placa Na ponte Quem vem do Imbé Não passa para Tramandaí E nem no Imbé Vai se criar Porque o Tenente Marco Antônio Que é o nosso secretário Também do lado do Imbé Próximo ao Nacional Também tem câmera de OCR Para identificação de placa Se ele tentar sair Para Osório Nós vamos ter mais Um cercamento na ponte Camarão Se ele tentar pegar Nova Tramandaí Ele também não vai conseguir Porque nós temos Câmera de OCR No trevo da RS30 Com o João de Magalhães Se ele for pela praia E tentar ir para Cidreira Claudinho também não vai conseguir Porque ele vai parar Lá no Tiaraju Também vai ter placa Não vai ter um sair Isso é o cercamento eletrônico Fora aquelas câmeras De monitoramento Que vão te identificar Que o veículo está rodando Furtado Ele não passou ainda Pelas OCR Mas ele cai Nas videomonitoramento Que são aquelas câmeras Com 360 graus Distribuído em toda a cidade Mapeado E esse mapeamento É feito com a brigada militar Com a polícia civil Através do Conselho De Segurança Pública Que eu sou presidente É o Concepro? Não, não, não Não é? Temos o Conselho Segurança Pública Desculpe Comúsp Que a gente chama Ah, tá, claro Troquei pelo outro E ali foi a definição Com o delegado de polícia Ali foi a definição Com o capitão da brigada Em comum acordo Para a gente colocar As câmeras De instalação De monitoramento De certificamento eletrônico Realidade Tramando aí Em seguidinha Tramando aí Toda fechada Na identificação de veículo Ou seja Mais um item De segurança Para a cidade Quando o senhor Assumiu A guarda municipal Era Umbrosa Era umbrosa A guarda municipal Tinha uma moto Que não funcionava Duas bicicletas E dez homens E dez homens Agora Treinados Fora a gravata aí Fora a gravata aí Melhor guarda municipal Do Brasil Depois da paulista É, guarda municipal O coronel Flávio Que é o secretário de segurança Ele trabalha muito Nessa área de educação E de formação De guardas municipais Fantástico E estou te trazendo Em primeira mão Guarda municipal de Tramandaí Estará se formando Dia treze de fevereiro No letreiro Se Deus quiser Amém No letreiro Da beira mar de Tramandaí Que maravilha Vamos formar os dez guardas Formado pela Cadepol E os dez guardas municipais Formado aí Pela escola da guarda municipal De gravata aí Que coisa boa Treze de fevereiro Dezessete horas Equipe do tendência Lógico Vamos estar lá Certamente E a comunidade Para prestigiar A formatura Dos nossos guardas municipais Que coisa boa Coisa boa E nos transportes Secretário Tramandaí Também tem evoluído Porque A sinalização Já é melhor O senhor Botou as placas Todas E tem sinalizado Bastante a cidade E como o transporte Tramandaí Também vai bem O transporte público Flui bem Está acontecendo direito Isso é bom O trânsito É verdade A equipe do trânsito Nós temos um departamento De trânsito E a gente sempre procura Nós procuramos sempre Mapear aí os doze meses Do verão Dando prioridade Qual foi a nossa prioridade Agora? Receber os veranistas Nós temos que estar Bem sinalizadas As entradas do município Fernandes Bastos Emancipação Avenida da Igreja Beira Mar Rubem Berta Protásio Alves Aquelas Aquele sistema viário Que dá acesso ao município Aquele veranista Que está entrando no município Então ali a gente sinalizou Com placas de indicação Mostrando quais são As nossas Onde ficam Nossos hospitais Onde fica a nossa UPA Onde fica a delegacia De polícia Aquelas placas De identificação De rua Também que é muito importante É também A segurança pública É também A segurança pública Aqueles visitantes Que não são de Tramanda Precisam das placas Para se localizar Na cidade E até mesmo Para ligar No caso aí O 190 Para a Brigada Militar Ou para a Guarda Municipal Para atender uma ocorrência Então a gente está sinalizando sim Revitalizando As nossas faixas de segurança Revitalizando Aqueles estacionamentos De idoso Estacionamento Para as pessoas Que são especiais Trabalhando Trabalhando bastante Para revitalizar E dar mais condições E segurança No trânsito do município Muito bom isso Para esse ano agora De 2020 Claro A Guarda Municipal Entregue A cidade Com a sua Malha aviária Bem estruturada Quais são os seus projetos A curto prazo Curto prazo Curto prazo Nós vamos entregar A sede da Guarda Municipal Própria Onde será? Pela primeira Será na Rubem Berta Às esquinas Com Flores da Cunha Guarda Municipal E Trânsito Terá uma sede própria Olha a evolução Claudinho Duas motos E dez homens Nome de filme Parece nome de filme Duas motos E dez homens Vinte homens Três viaturas leves Um Voyage Zero Duas paliquentes Que nós já estamos preparando Num convênio Que a gente fez aí Primeiro com o governo federal Onde a gente trouxe Um veículo Voyage Mais três motocicletas Mas vamos lá então Das duas bicicletas E duas motos estragadas Hoje a gente está entregando Três viaturas leves Quatro motocicletas Já está rodando Mais quatro bicicletas Para a Guardia Municipal Então somando isso aí Nós vamos estar Com uma evolução bem grande Nós saímos de duas bicicletas Estragadas E duas motos Também que não Oficiam condições Que a gente recebeu E hoje a gente vai estar Rodando aí com três veículos E mais quatro motocicletas Fora mais quatro bicicletas Novas Que coisa boa E mais segurança A sede A sede Era um trabalho Que eu vim fazendo Quando recebemos De novo A Guardia Municipal Ela estava Na escadaria Que dava acesso Ao ginásio de esporte Assim nós recebemos A Guardia Municipal Hoje a Guardia Municipal Ela já tem uma sede Que fica no ginásio Mas ela está indo Por uma sede própria Com telefone próprio Nós estamos implantando 153 Somos aí A primeira Guardia Municipal Aqui do litoral norte Que vai implantar 153 Telefone de emergência A comunidade vai ligar 153 Para a viatura da Guardia Dispachar Hoje nós temos Uma Guardia Municipal Em Tramanda Em 24 horas Eles estão rodando 24 horas Por isso que a gente multiplicou E agora vem mais Nós temos 20 Guardias de Valena E estamos abrindo Concurso público Vamos levar Para mais guardas Vamos levar Para a equipe Da atendência Para todos aqueles Que estão nos vendo agora E vai abrir Um concurso público municipal Para mais 20 guardas municipais Serão 40 Serão 40 guardas municipais E aí é um bom número Para Tramandaíno Excelente número Tramandaíno Excelente número Tramandaí e Imbé Numa parceria Eu falo muito da ponte O Zebe Garibaldi O prefeito Galto fala isso Que a ponte não divide Não nos une Ela une os dois municípios E é verdade isso As coisas boas Que acontecem aqui no Imbé Guarda Municipal do Imbé Viaturas novas no Imbé Cercamento eletrônico no Imbé Ok, beleza Isso tem reflexo em Tramandaí também Tudo que a gente faz de bom Lá em Tramandaí A nível de segurança pública A nível de município Tem reflexo aqui no Imbé No Imbé E também como aqui lá É verdade É verdade então Secretário O que o senhor tem assim ainda Já disse que vai entregar o quartel da guarda Esse verão de 2020 Todos os verões o senhor esteve aí A frente da segurança pública Está sendo mais calmo já Mas Por enquanto né Claudio Sim Vamos lá A gente sempre É Mas eu acho que é isso Mas graças ao seu trabalho Dos seus homens O serviço da brigada O coronel Claudio Amir Meu charata O mesmo meu nome né O coronel Claudio Amir Que assumiu o Bepat Tem essa preocupação muito grande também Então a gente faz várias ações Com a brigada militar Brigada militar e guarda municipal Somos parceiros Mas então eu acho assim Que não é só o secretário né O delegado Pérez Com a polícia civil Fala assim Também Então assim É os órgãos de segurança Trabalhando em conjunto E o resultado não poderia ser diferente né Pérez é incansável É o delegado Pérez O coronel Claudio Amir Que tem o tenente Robos Teu amigo também Claro O capitão Ferre Todos os nossos praças Os nossos que estão aí na rua Muito parceiro Aí tu pega aí a polícia civil A brigada militar E a guarda municipal Tudo fechando Tudo trabalhando Em prol da comunidade O resultado não poderia ser diferente né Que é isso que a gente está acompanhando hoje né Baixando em todos os índices De criminalidade No município de Tramanda E no município de Imbé também Claro Uma pesquisa esses dias Deu conta De que Tramandaí é o destino preferido Coisa boa isso né É Com quase um tobro Do segundo colocado né É A segurança faz parte disso Faz parte disso Faz parte disso A gente sabe É parte primordial Tu sabe que Nós temos aí Segurança, educação Saúde E infraestrutura Mas tu sabe que Para ter Saúde, educação E infraestrutura Tu precisa da segurança Eu comentava recentemente Numa outra Um colega Teu numa emissora O que que eu comentava com ele Pro teu filho ir pra escola E educação Lógico De suma importância Não vamos nem discutir isso Mas tu precisa ter educação Ter segurança Senão tu não manda Claro Não, não manda E a saúde é a mesma coisa Tu precisa ir numa UPA Tu tem que ter segurança Tu precisa de uma unidade básica De saúde Tu precisa ter segurança Então assim Saúde, educação e segurança Elas andam juntos sim E uma precisa E uma não vive sem a outra Então nesse contexto Segurança pública É muito, muito importante Ninguém vai no médico Sem segurança Ninguém vai no E a gente teve Há pouco tempo Claudinho tu sabe disso Um homem super informado Na área da imprensa Há pouco tempo Nós tivemos bairros Que tiveram que fechar Postos de saúde Pela insegurança Pela insegurança Pela insegurança Então dá pra ver que A saúde é importante Precisa de segurança Educação também Precisa de segurança Assim como a segurança Precisa desses outros Órgãos aí Sem dúvida nenhuma Secretário Claudio Amir Pedro Olha só Secretário de Segurança Direitos Humanos Transporte e Trânsito De Tramandaí Eu quero agradecer Imensamente a sua presença Foi uma honra Mais uma vez recebê-lo O senhor sempre com Boas notícias Aliás este Pra você que está em casa É o homem responsável Por o senhor Comer aquela pipoca Tomar aquela guaraná E caminhar descansadamente Pelas ruas Da nossa querida Tramandaí Não é? Projeto dele Cercamento eletrônico Trabalhando nesta administração Tanto tem feito E nós somos incansáveis Em dizer Que Tramandaí hoje É o destino preferido Dos gaúchos Deva seu trabalho Dos senhores da prefeitura Do prefeito E seus secretários Incluia-se Fico honrado Honrado com a deferência Eu quero agradecer Mais uma vez Tendência E toda a equipe Do Tendência É sempre muito parceiro Da nossa secretaria Quero me colocar sempre à disposição Chamando A gente vem aí E externar o nosso abraço Para toda a comunidade E Tramandaí Do Imbé também Do Imbé também Onde estamos aqui agora Nos quatro estações Com o patrocínio da WebSul Do Schenke O hotel Do cartão pop Da Profimac E é por isso Que estamos aqui Não é? Ah, então Já já voltamos Vamos comer Comercialzinho rapidinho O Luca Pronto? Hotel Kimar Localizado na avenida principal De Tramandaí Voltado para o público executivo Possui apartamento Com ar-condicionado O bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã diferenciado Sala de reuniões e eventos Faça sua reserva pelo fone 5126612824 Ou pelo e-mail Reserva Arroba Hotel Kimar Ponto com ponto BR Hotel Kimar Na Fernandes Bastos Oitocentos e treze Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento Especializado Nas lentes Varilux Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia Visio Office 2 Com os óculos De sol e de grau Em dez vezes Sem juros Nos cartões de crédito E associações E associações A Fume E a FMT Ou em até seis vezes No crediário próprio Ótica do Eto Aberta das nove às dezenove horas Seixar no dia Na Ema Passa Próximo ao Banho Sul Entra Mandaí Fone 3684 6506 Super Litoral Super Litoral Nos seus 20 anos Traz para você Um show De ofertas E grandes variedades De produtos Em nossas lojas Contra toda a linha De higiene pessoal E limpeza Na padaria Um show De delícias No açougue Há qualidades Melhores carnes Com os melhores preços E toda a loja Com as melhores ofertas Para você Venha comemorar Com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show De ofertas E qualidade Para você E sua família Avenida Mostardeiro 2012 E 5 Mostardeiro 450 Em Cidreira A Ginga Brasil Logísticas E eventos Atua no ramo De eventos Desde 1989 Por ser um empreendedor Iniciou com investimentos Na área de São Luz E não parou mais Com a experiência E exigências Do mercado A empresa Desenvolveu Naturalmente Uma locadora De estrutura Para eventos De pequeno Médio E grande porte Para realizar Os serviços Com maior eficácia Foi investido Em variedade E diversidade De produtos Adquirindo Equipamentos Modernos E com alta qualidade Para locação E prestação De serviço Nossa meta É ter uma equipe Comprometida E focada nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamos-nos Para sua comodidade Afinal Oferecemos tudo Em um só lugar Ginga Brasil Logística E eventos Hotel Kimar Hotel Kimar Hora de reuniões E eventos Faça sua reserva Pelo fone 5136612824 Ou pelo e-mail Reserva Hotel Kimar Hotel Kimar Hotel Kimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Manda aí Na ótica dueto Você encontra As melhores marcas E um atendimento Especializado Nas lentes Varilux Só na dueto Você encontra A nova tecnologia Visio O2 Presenteie Com os óculos De sol e de grau Em 10 vezes Sem juros Nos cartões De crédito E associações Afli E FMT Ou em até 6 vezes No crediário próprio Ótica dueto Cerca das 9 Às 19 horas Sem meio de avenida M738 Próximo ao Banho Sul Entra Manda aí Fone 3684 6506 Super Litoral Nos seus 20 anos Traz para você Um show de ofertas E grandes variedades De produtos Em nossas lojas Você encontra Toda a linha De higiene pessoal E limpeza Na padaria Um show de delícias No açougue A qualidade Das melhores carnes Com os melhores preços E toda loja Com as melhores Ofertas Para você Venha comemorar Com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show de ofertas E quad Para você E sua família A Avenida A Avenida Moçadeiro E grande porte Para realizar os serviços Com maior eficácia Foi investido em variedade E diversidade de produtos Adquirindo equipamentos modernos E com alta qualidade Para locação e prestação de serviço Nossa meta Nossa meta É ter uma equipe comprometida E focada nos resultados Com simplicidade Ser a preferência do cliente Mantendo segurança E respeito das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamos-nos Para a sua comodidade Afinal Oferecemos tudo Em um só lugar Ginga Brasil Logística E eventos Hotel Kimar Localizado na Avenida Principal De Tramandaí Voltado para o público executivo Possui apartamento com ar-condicionado Frigo bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã diferenciado Sala de reuniões e eventos Passa sua reserva pelo fone 5136612824 Ou pelo e-mail Reserva Arroba Hotel Kimar .com.br Hotel Kimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento especializado Nas lentes Varilux Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia Visual Office 2 Presenteie com os óculos de sol e grau Em 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito E associações A Fume E a RMT Ou em até 6 vezes No crediário próprio Prática do Eto Aberta das 9 às 19 horas Já no meio dia Na Avenida Emancipação 738 Próximo ao Banho Sul Entra Mandaí Fone 3684 6506 Super Litoral Nos seus 20 anos Traz para você Um show de ofertas E grandes variedades de produtos Em nossas lojas Você encontra Toda a linha de higiene pessoal E limpeza Na padaria Um show de delícias No açougue A qualidade Das melhores carnes Com os melhores preços E toda a loja Com as melhores ofertas Para você Venha comemorar com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show de ofertas E qualidade Para você e sua família Avenida Moçadeiro 2295 Cardeiro 450 Em Cidreira A Ginga Brasil Logísticas e Eventos Atua no ramo de eventos Desde 1989 Por ser um empreendedor Iniciou com investimento Na área de som e luz E não parou mais Com a experiência E exigências do mercado A empresa desenvolveu Naturalmente Uma locadora De estrutura Para eventos De pequeno Médio E grande porte Para realizar os serviços Com maior eficácia Foi investido Em variedade E diversidade De produtos Adquirindo equipamentos Modernos E com alta qualidade Para locação E prestação De serviço Nossa meta É ter uma equipe Comprometida E focada Nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Ecolômica Social e ambiental Especializamo-nos Para sua comodidade Afinal Oferecemos tudo Em um só lugar Ginga Brasil Logística E eventos Viu? Não demorou muito E a gente voltou Com essa vista Fantástica O Marcelo Calegar Está me dizendo Aqui agora Olha Claudinho Que vista Fantástica É verdade Vista Fantástica Transmissão Fantástica Vamos seguir Agradecendo Sabe Marcelo Que os nossos Patrocinadores São muito interessantes Nós temos em Tramandaí Tudo O Marcelo Agora vai contar Para a gente O que está fazendo A iCity Para melhorar a cidade E vai nos dizer tudo Mas na nossa cidade Nós temos por exemplo Serviço fantástico De internet Que você encontra Lá Na WebSul A WebSul Leva você A qualquer lugar Como está levando Tendência Para a tua casa Agora E isso Tudo isso Viu WebSul Não é uma beleza É uma maravilha Então aí sim Vende-se Imobiliária tal Imobiliária tal Imobiliária tal Cinco Seis Tu me disseste Que chega até dez Placas de imobiliárias Para vender casas Não é E que isso pode ser Melhorado Que isso pode ser feito Hoje No mundo digital Até mais eficaz Do que Por lá as placas Que gera poluição visual É isso Marcelo Exatamente A gente Quando assumiu Na verdade A iCity A iCity surgiu Há 30 anos Para discutir O assunto Das placas Das placas E aí Quando a gente Iniciou a gestão Alguns dos diretores E conselheiros Entenderam que nós Deveríamos tratar Desse assunto Com maior firmeza Então nós Acabamos gestando Algumas ideias Conversamos com o nosso Vice-prefeito Que é do mercado imobiliário Flávio Corso E entendemos que Depois de algumas conversas Com a nossa classe Ali na sede Da iCity Que é a sede Do Cresci Entendemos de Formatar uma legislação E aí Essa legislação Ela 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 foi Efetivamente Formatada Outros instrumentos Estão aí Não é mesmo Marcelo Tem hoje O aplicativo Que pode A pessoa Vai ali Ver Inclusive A tua imobiliária Deve ter Sim Vou lá Na imobiliária Do Marcelo Eu vejo lá Casa para alugar Aí vê ali Vê a pintura Por dentro Como está O proprietário Os metros Que tem a residência A casa O imóvel Onde está Não é A placa não diz isso É Na verdade É uma questão cultural Cultural Essa questão da placa É uma questão cultural Quer dizer Nós vamos eliminar Essa poluição visual Enquanto as pessoas Que vêm de fora Dizem Pô mas Tramandaim Beta a venda Vão para Capão Vão para Torres Não tem placa Ah não Mas por que lá Está a venda Mas tem a venda Para caramba Também Tem Tem bastante Também Só que lá Eles utilizam Os meios A tecnologia Os aplicativos É A modernidade Que se faz presente Na nossa sociedade Claro E que substitui É Para o AirBnB A gente é tributado Mas o AirBnB Mas o AirBnB Tu não consegue tributar Tu aluga uma casa Em Paris Tu aluga uma casa Em Londres Tu aluga uma casa Em Buenos Aires Tu aluga uma casa Em Tramandaí Em Bé Torres Qualquer lugar E não tem tributo E não tem tributo Cosmose Não tem como Não tem como Não é Marcelo A gente tem que mudar Essa nossa mentalidade Precisamos Pensar diferente Vendas e aluguéis Nesta temporada Agora que estão dizendo aí Pesquisa seríssima Que Tramandaí É o destino preferido Dos gaúchos Pois é Que bacana A gente ficou muito contente Na verdade A cidade O prefeito Galto E o Flavinho Que é o vice-prefeito Eles investiram Na beira-mar Investiram na beira-rio E isso trouxe Uma condição melhor Para a nossa cidade Visualmente falando As pessoas caminham Pela praia Caminham pela beira-rio Conseguem enxergar Essa beleza natural Por exemplo Que está aqui atrás Em Bé Fantástico Essa natureza Que a gente Às vezes Não poderia acessar A nossa beira-rio E ali o pescador E tal O acesso difícil Então Mudou o visual Mudou Mudou a perspectiva Mudou operacionalmente A cidade E as pessoas Que vêm de fora Elas notaram isso E na verdade O que acontece Nós temos um público Maior A gente pode ver Por um olhar Claro que Natal E no ano novo Como os feriados Foram no meio da semana A quantidade de pessoas Que veio pra cá Foi maior E a impressão Que se tem É que realmente Tem uma quantidade maior Nos fins de semana Tem uma quantidade maior Inclusive nos dias de semana Nos dias de semana Apesar da gente Já ter esse histórico Dos últimos 15 anos Das locações Elas terem Aquelas locações Que eram por temporada De um mês Foram diminuindo Para 20 dias 15 E hoje O Gaúcho Está trabalhando Com diárias Coisa que Era impensada No passado Impensada O cara alugava a casa Um mês na praia E ia embora Não tem mais isso Construção civil E as vendas Tem dado Digamos Uma oxigenada Porque como se tem visto Edifícios Serem construídos Entre a Mandaí Como tem apartamento Entre a Mandaí É uma tendência Do mercado imobiliário Só Ou deve-se também A esta Oxigenada Da cidade É Na verdade Essa tendência Do crescimento Da construção civil Se deu Há 15 20 anos E aí No nosso espaço Litorâneo Do Rio Grande do Sul As construções Elas As verticais Elas cresceram Absurdamente É O que aconteceu Agora Nesse período De 2014 2015 Para cá Até 2018 É que houve Essa crise Financeira E econômica Que eu posso usar Uma palavra Que as pessoas Não usam Que é avassaladora Que quebrou Muitas empresas De todos os segmentos Que trouxe muito Problema Para as famílias Tocou horror Na construção civil No mercado imobiliário Não é Marcelo? Sofreu pra caramba É exato E o que que vem acontecendo A partir agora A partir agora de 2019 O mercado começou A reagir Houve a assunção Do presidente Bolsonaro No governo Assumiu O Paulo Guedes Na economia E a perspectiva E a perspectiva Do empresariado Ela começou A mudar E aí Os investimentos Começaram A crescer Se passou A legislação Da previdência Houve a reforma Trabalhista Ali no No governo Temer Essa reforma Ainda não Trouxe Um resultado Muito positivo Ainda em razão Do problema Da crise Mas o fato É que A perspectiva Agora Para 2020 Ela é Muito melhor O Brasil Está tentando Trazer os investidores Estrangeiros Para cá E está mostrando Que Está aberto Para investimentos Em diversas Searas E a construção Civil Que sempre foi Uma das mais sólidas Ela vai Já está tendo Uma reação Bastante positiva As pessoas Ficam perguntando Mas aonde é bom Para mim Que moro Lá no bairro Lá no bairro Humilde Um arranha-céu No centro É ótimo Tu vai arrumar emprego Vai ter emprego Deselador Vai ter emprego Na construção Do prédio Vai ter emprego Na administração Do prédio Não é mesmo Marcel Vai gerar mais dinheiro Vai ter mais dinheiro Eu acho que uma coisa Puxa a outra Hoje Uma comparação De Esse verão Agora Para os últimos dois É melhor? Olha Na verdade A gente está No meio Do veraneio Então É como eu falei A gente pode Vislumbrar Uma quantidade maior De veranistas E de turistas Agora Para responder Essa pergunta Eu acho que nós vamos Ter que chegar ali No início de março Para ter os balanços Das empresas Números Mas assim Uma previsão Digamos Aquela A grosso modo Tu que tem Tem experiência No litoral E no mercado Imobiliário litoral Já se mostra Mais forte? Ah sim Sim Com certeza O que dificulta Na verdade A economia Do Rio Grande do Sul É a questão É a questão Do Estado Vim Há alguns anos Digamos Vamos pegar aí As últimas duas décadas Sim Falhando Dos nossos governantes Vem falhando Na questão Tributária Na questão Do controle Das contas A gente está longe De ser um Rio de Janeiro Que parece uma terra De ninguém Às vezes A gente fica Tão chateado Com isso Mas o Rio Grande do Sul Ele 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 está precisando De reformas O governo dele Está tentando Fazer essas reformas E Evidentemente Que Acaba Tocando em Em privilégios Em Tendo Tendo enfrentamentos Porque O governo Leite Pegou um histórico Né Esse do Rio Grande do Sul Que faz com que É A A Nossa economia Não seja Tão pujante Como São Paulo Como Santa Catarina Aqui do nosso lado É Que foi muito melhor Administrada Nessas últimas décadas É Houve uma migração Né Do gaúcho Para Santa Catarina O imposto É muito menor Do que o nosso Isso é uma coisa Que a gauchada Bate boca Com o governador Noite e dia Como que o imposto Deles é melhor Do que o nosso É menor Do que o nosso Combustível é mais barato Tudo lá é mais barato Mas é o que tu dissesse Né É Décadas de trabalho Diferente E aí a gente tem também Essa questão Muito delicada Do parcelamento Do salário Dos servidores Também Que fazem com que O servidor Perca a sua capacidade Financeira Atrase contas Isso reflete no comércio Reflete no mercado imobiliário Reflete em todas as situações Então O Rio Grande do Sul Ele acaba Patinando um pouco mais Tendo uma certa dificuldade De ter uma reação Mais proativa Em razão dessa dificuldade Que vem enfrentando Então A gente precisa Realmente tentar Compreender Que Algumas mudanças São necessárias Mas é muito importante O debate Claro Que está sendo feito agora Na Assembleia Legislativa Em cima das propostas Do governo É Os professores reagiram Fizeram greve É Os servidores públicos Também Enfim Na verdade Invocam Né A sua condição Para poder Fazer com que Esse debate Seja mais É Promissor E se possa Buscar É Um crescimento É Do Rio Grande do Sul Mesmo que ele seja Gradativo Mas que ele seja Constante E perene Porque a gente Não pode mais É É Ficar Andando pra trás Ou ficar estagnado Coisa boa Marcelo É Tem data prevista Pra votação Dessa lei das placas Aqui? Não tem? Sim Sim Nós temos A data Do dia Dezenove De De Março Pra Na verdade Não é a votação Na verdade É uma É uma É uma Terceira audiência Porque a Segunda audiência Em razão da Discussão Que nós tivemos Na primeira Que era uma Semana depois O vereador Presidente Da comissão De discussão Justiça Com a lei Tucessin Optou por Cancelar Essa segunda reunião E marcar Uma terceira Então Nessa terceira A gente espera ainda Fazer uma reunião Novamente Com o mercado imobiliário Para que também Se possa ter opções Para que os vereadores Possam votar Daqui a pouco A opção Da placa Da venda Das imobiliários locais Ou da placa Da exclusividade Para que A gente possa sair Depois dessa Segunda audiência Quando A lei For votada Posteriormente Que os vereadores Possam ter essa Compreensão De que há necessidade Da gente Olhar pra frente Terminar um pouco Com essa cultura Que a gente tem Enraizada Que nos faz mal E tirar aquelas placas Enferrujadas Desbotadas Das frontas casas Exatamente Muito bom Então senhoras e senhores Presidente da ICIT Associação das Imobiliárias e Corretores de Imóveis De Tramandaí E de Embé O Marcelo Calegari Que sempre tão elegantemente Nos atende Quando nós pedimos Para que venha Esclarecer pra gente Sobre assuntos Tão importantes Pra nossa cidade Marcelo Muito obrigado Mais uma vez Nós vamos acompanhar Essa votação E este projeto Esse processo todo E futuramente Vamos voltar a falar Sobre isso E é sempre uma honra Te receber aqui no Tendência Muito obrigado Vocês são muito bacanas Conosco A ICIT agradece Estamos sempre dispostos Aqui a fazer As colocações E as modificações Que a gente procura participar E sempre em busca Do desenvolvimento Da nossa cidade Obrigado Novamente Pro Tendência Obrigado Estamos aqui então Com os nossos patrocinadores Que é o EBSU Cartão Pop Óptica Dueto Július Herr Profimac Madeireira Castilhos Claro E também O Hotel Schenkel Que é nosso patrocinador Estamos aqui Nesse paraíso A beira-mar Contando só coisas boas Para vocês Tchau Marcelo Nós já voltamos Hotel Kimar Localizado na avenida principal De Tramandaí Voltado para o público executivo Possui apartamento com ar-condicionado Frigo bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã diferenciado Sala de reuniões e eventos Passa sua reserva Pelo fone 5136612824 Ou pelo e-mail Reserva Hotelquimar.com.br Hotel Kimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento especializado Nas Leis Varilux Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia V-Office 2 Presenteie Com os óculos De sol e de grau Em 10 vezes Sem juros Nos cartões De crédito E associações A FUM E a FMT Ou em até 6 vezes No crediário próprio Ótica do Eto Aberta das 9 às 19 horas Sem feição dia Na Avenida Emancipação 738 Próximo ao Banho Sul Entra Mandaí Fone 3684 6506 Super Litoral Nos seus 20 anos Traz para você Um show De ofertas E grandes Vem Verdade De Produtos Em nossas lojas Você encontra Toda a linha De higiene Pessoal E limpeza Na daria Um show De delícias No açougue A qualidade Das Melhores Carnes Com os Melhores Preços E toda a loja Com as melhores Ofertas Para você Venha Comemorar Com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show De ofertas E qualidade Pra você E sua família Averida Sardeiro 2295 E Mardeiro 150 Em Cidreira A Gabriol Logísticas E eventos Atua no Rode E eventos Desde 1989 Por ser um Emporador Iniciou investimentos Na área De sonhos E Com Comerência E exigências A empresa E vô Naturalmente Uma lua De estrutura Para eventos De pequeno Médio E grahene Para os serviços Como a Eca Com investido Em E diversidade De produtos Adquirindo Equipamentos Modernos E com Para locação E prestação De serviço Nossa meta É ter uma equipe Comprometida E focada Nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo Segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamos Para sua Comodidade Afinal Oferecemos Tudo Em um Só lugar Ginga Brasil Logística E eventos E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô aclamando aqui, viu? Que eu tô tentando falar com o Cazu da WebSul Desde a hora que eles chegaram aqui Ele e o Gabriel tem também a? A Maria e? E Dudu Eduardo, isso Acho que a Maria teve com a gente semana passada, não teve? Ou foi a outra Maria? Ontem, da semana passada Foi a Maria da WebSul mesmo Agora essa é a Maria da Devintec Da nossa empresa É Maria pra caramba, né? E as duas são Maria e Eduarda ainda São gêmeas de nome Que legal Olha só A gente tá aqui batendo esse papo com o Gabriel e com o Cazu O Gabriel da WebSul Não, todos nós somos da Devintec A agência que cuida da WebSul Que cuida da WebSul e podem falar tudo sobre a WebSul com a gente Pra você que tá em casa, saiba A WebSul tá nos levando agora pra sua casa Com essa qualidade, ó Boa pra caramba, muito bom E assim sempre, nosso patrocinador WebSul E aí, Cazu? Cazu é de Torres É isso? Eu, na verdade, eu sou mineiro Mineiro, cara? Isso, mudei pra Torres agora em novembro de 2018 É? E estamos aí atendendo todo o litoral gaúcho com a Devintec E em especial agora a WebSul aqui em Tramandaí Ô moço, você é de onde em Minas? Eu sou de Lagoa Santo, Minas Gerais Região Metropolitana de Belo Horizonte E tu? Eu sou de Torres Eu sou o único torrense, na verdade A nossa equipe toda é distribuída no país e aqui no Rio Grande do Sul E eu sou o único torrense de verdade, Nato Eu sou cachorrense, pelo menos Pois é, e aí? Me contem, quais são os projetos da WebSul agora pra expansão na nossa região aqui? Aliás, expansão mais ainda, né Cazu? Cazu é o cara que cuida da imagem da WebSul, mas também já teve aqui o pessoal que cuida da técnica da WebSul E a gente tem sido muito feliz com a WebSul Quanto à propriação em casa e por que o cara tem que ter um ponto da WebSul em casa? Eu tenho Então, pra falar um pouco aí sobre os projetos da WebSul A gente tem que falar um pouco sobre a Devintec Claro, fale Então a Devintec trabalha com a parte de publicidade, propaganda e marketing E com a WebSul a gente vai analisando o mercado Vendo como que tá a imagem diante do consumidor E todas as dores dos consumidores é totalmente importante para a Devintec Porque a gente quer fazer o consumidor estar totalmente satisfeito com o serviço da WebSul Então, em cima dessas dores, nós estamos moldando a empresa Pra que a empresa possa estar entregando o serviço de acordo com as necessidades do cliente Hoje, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em Tramandaí, em Osório e Cidreira Justamente pra ver ali o que eles estão esperando de um provedor de internet E entregamos já agora pra gestão ali pra gente colocar em execução Então esse é um papel da Devintec De cuidar da marca, que é a parte que a gente chama de marketing de verdade E a publicidade e propaganda, divulgar esses novos serviços que a gente tá propondo Tá vindo novos planos aí da WebSul, né? Vai ser bastante interessante Muito legal WebSul e Devintec Tudo é mineiro, veio pra Torres, né? E aí, o único torrense aqui presente é o Gabriel É, na verdade, como é que aconteceu? Eu e o Cazu nos conhecemos há oito anos atrás Oito anos? Mais? A gente não ficou valsa, 15 anos 15 anos Não sei o valsa, é o dobro Há 15 anos atrás E ele sempre trabalhou com marketing e eu sempre trabalhei Nós somos velhos É, somos velhos A Maria é novinha É, a Maria é novinha Então a gente Eu sempre trabalhei com tecnologia Eu sou formado em sistema Sou programador, né? Era, né? Hoje em dia eu atuo com marketing Então eu e o Cazu tinha uma amizade Ele... É, o Cazu, a gente tinha uma amizade Eu e ele E a gente sempre falou Cara, um dia nós vamos ter que trabalhar junto Vamos ter que trabalhar junto Ele atuava com marketing lá Há mais de dez anos já Ele é o mais velho de nós Até que deu esse boom do digital Ele é o velho Olha a canagem Olha a canagem Cabelinho branco Cabelinho branco Então Você sabe que o pessoal da tendência achou que eu tinha 20 anos, né? É, mas foi É, tu sabe o que foi Foi uma saboneteada, né? Foi pra agradar É, foi pra agradar Então a gente sempre teve essa ideia de trabalhar junto Foi quando deu o boom do marketing digital E a gente pensou Cara, vamos unir nossas forças O meu conhecimento em tecnologia Tenho conhecimento em marketing Vamos fazer uma empresa de marketing estratégico E vamos oferecer soluções completas para as empresas Então hoje no litoral norte gaúcho e sul de Santa Catarina A Devintec é a única empresa que faz marketing estratégico, vamos dizer assim, né? Porque as demais empresas fazem publicidade e propaganda Tem muita empresa boa E também fazem isso 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 E nós também fazemos publicidade e propaganda Mas a gente agrega essa bagagem do marketing estratégico, né? Então esse é o nosso grande diferencial E é o que a gente está buscando para a WebSul Que a gente está trabalhando há dois meses Três meses A gente inicia sempre nessa parte muito de mapeamento De entender como é que está o mercado De saber o que o consumidor precisa de verdade E com isso a gente molda as estratégias Então a WebSul vai trazer muita novidade Muita novidade mesmo A gente amanhã vai ter a Blitz Pega Leve Que é uma parceria entre a WebSul O CDL Tramandai Com o apoio dos escoteiros daqui E do SESC também Então vai estar envolvido também A Prefeitura Vão estar envolvidos vários canais de comunicação E nós vamos estar lá participando disso Vai estar o nosso balão Vai estar bem bonito Quem quiser vai ser É, vocês também Na beira da praia vai ser amanhã Pela manhã Lá no SESC Então a gente vai fazer uma Blitz Vamos estar distribuindo saquinhos de lixo É para conscientizar as pessoas Sobre a importância de manter a praia limpa O nome da ação é Pega Leve na Praia Lixo não Então para todo mundo que vem para a praia Recolhe o seu lixo Não tem problema de você consumir as suas coisas ali na praia Fazer o seu lixo Mas recolhe no final Bota o nosso sacola e joga no lixo Porque a natureza não precisa daquilo A gente pode aproveitar a natureza Mas a gente pode manter ela sempre limpa Então amanhã a ação da WebSul vai ser essa E várias outras ações que a gente vai estar trazendo Para o bem estar da comunidade Para o bem dos consumidores da WebSul E para o bem geral de todo mundo Da cidade no geral Legal E aí, Cazu Como é que é essa coisa assim O mineiro que para em torres Que foram os ventos, os balões, as ondas Em Minas não tem onda, né, bicho? Não, não tem Só tem onda dos murros Fala vários murros lá Mas o que me trouxe para cá realmente É essa abertura do mercado Então, como o Gabriel falou Vamos colocar que 99% das agências vendem marketing Entrega publicidade e propaganda, né Aquilo ali é o crescimento das redes sociais Fez as agências venderem aquilo ali como marketing digital Porque marketing é mais vendável Então vem uma Devintech aqui Para vender a estratégia de negócio Treinamento de gestão Análise de mercado, né Então isso aí abriu um leque bem grande aí E graças a esse bom trabalho Nós demos uma palestra ali na IFRS Então um dos colaboradores da WebSul Chegou a ver a gente ali E levou para a empresa, né Que legal isso Então é um trabalho diferente Que a gente vem desenvolvendo Então abriu o mercado Estava crescendo mais do que em Minas Isso aí já está prostituído em Minas Aqui, como eu disse O Gabriel falou que Todo o litoral norte Nós somos o único que entregamos marketing de verdade Então estamos aproveitando aí esse mercado aqui E fazer uma parceria em breve aí com a tendência também Se Deus quiser, vamos fazer sim Sabes que a gente sempre busca trazer boas notícias e coisas novas O tendência também É um negócio que começou Que não era nem para ser um negócio, entendeu Ele começou E quando nós vimos A gente teve que mexer com equipamento Mexer com pessoal E tivemos que buscar aprimoramento A gente vinha do rádio, da televisão A Helena vinha do impresso E é como vocês assim Quer dizer, os caras estavam entregando uma coisa meio Sabe? Tu vê que não é aquilo que as pessoas esperam do mercado Mas afinal de contas O que eu vou entregar para o mercado, não é? Aí tem que ter as pessoas Como vocês que dão esse norte Dão esse caminho, não é? E é isso aí, cara É fazer as empresas acontecerem Nas suas comunidades, não é isso? Exatamente E o importante tu falar de comunidade Porque hoje os empreendedores Eles têm muita mania de Ou olhar muito o concorrente Ou olhar muito o próprio nariz E esquecem de olhar um pouco a comunidade As pessoas que Na verdade o que mais importa hoje em dia São as pessoas Quem tem um pouco de estudo Em administração e coisas assim Que estuda um pouco sobre esse assunto Provavelmente conhece os quatro P's Que são do marketing lá, né? Praça, produto, promoção E qual é o outro P? Preço, praça, produto e promoção Isso, preço, praça, produto e promoção Então hoje em dia mudou totalmente o conceito De preço, praça, produto e promoção, né? E hoje são cinco P's Quais são os cinco P's hoje, Cazu? Agora é percepção de valor Presença Ó, o preço deu lugar à percepção de valor Praça deu lugar para a presença A promoção deu lugar a propósito Preço, praça, produto e promoção Preço, praça, produto e promoção E produto foi resolução de problemas Né? E tudo com o quê? Com foco em pessoas Então o que que acontece? O marketing É o marketing O marketing de verdade Ele estuda o mercado A gente Os empresários tem que entender Que quem faz o sucesso E o fracasso da empresa É o consumidor Entendeu? Então o marketing hoje Tá crescendo muito Porque é importante Entender o consumidor O que que ele quer E a empresa Respeitar isso E entregar isso pra ele Então, por exemplo, a WebSul, que é o cliente nosso aqui da região Hoje a Devintec vem para isso Estudar o cliente, ver o que o cliente quer Para a gente entregar para ele qualidade de verdade Chega de enganar o cliente com internet qualquer Vamos entregar para o cliente, o cliente está em primeiro lugar Então vamos focar nisso aí E em cima disso a gente molda a WebSul por dentro e por fora Então ali está acontecendo uma estruturação interna, uma estruturação externa Tudo de acordo com o cliente quer da WebSul Então isso a Devintec trabalha para todos os clientes ali De Osório até Criciúma e hoje a gente está atendendo Que coisa boa, gente Sabe que esse tipo de coisa se vê em tudo Se vê nas empresas de internet, nas empresas de hotelaria, nas empresas de aviação Nós agora há pouco usamos empresas de aviação Durante quase uma semana corrida Fomos, voltamos e tu vê Porque uma coisa é o marketing, cara Outra coisa é o atendimento Sabe que tem empresa de aviação no Brasil que está fadada a desaparecer Tu compreendeu? E assim, não é que seja ruim É muito ruim O avião só falta cair Sabe? Tem hotel que só falta tu pegar uma febre bubônica E tu vai ver o comercial dos caras, é fantástico Mas tu vê que não tem isso aí Não entrega a solução Porque quanto, por exemplo, tu quer a internet em casa Ah, o filho joga Não é? Às vezes eu e a patroa gostamos de ver, por exemplo Netflix Netflix Já viste lá? Tereza Mendonça no Netflix Que maravilha, né? Claro, entendeu, né? La Reina del Sur Aí tá lá e começa Aí a Tereza tá correndo pra fugir e fica E aí tu fica lá Pô, e agora? Deu a melhor parte Não, aí tem que ir lá Volta a coisinha, fica lá Carrega, 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 carrega Ufa! Aí ela entra no carro Se agora ela vai fugir De novo Não é cara Então se tu tá vendendo alguma coisa Tu tem que ter como tu falar Se tu não tá comprando um produto Tá comprando uma solução No nosso caso aqui do Tendente Você já pensou? A gente quer a solução E a WebSuite nos entrega essa solução Ah, às vezes não acontece tudo como a gente quer Mas isso é um produto que está dentro de outro produto Que está dentro de outro E tem uma questão regional Mas no que tange a empresa Eu não tenho visto nada E uma coisa muito interessante da WebSuite Que talvez quase ninguém saiba É que a WebSuite foi uma das pioneiras No ramo da internet aqui no Intramandaí E ela foi uma fonte Mesquita é, velho Mesquita é, é idoso, mesquita E a WebSuite foi responsável por desenvolver tecnologias E ser uma fonte de onde outros empresários do ramo Vinha o bebê da fonte dele Para saber como é que funciona Como aprimorar o mercado Então às vezes empresas de São Paulo Do Rio, de vários lugares Viam ver como é que ele estava fazendo De tão excelente que é o trabalho da WebSuite Que sempre foi Porque justamente porque a WebSuite sempre se preocupou Nessa questão de trazer soluções para os consumidores Da melhor forma possível Então hoje em dia a gente está estudando Para quem a gente vai levar mais o WebSuite E Embé está no paro E aí a gente está estudando Daqui a pouco vai chegar mais rede Embé O pessoal de Embé vai poder contar com o WebSuite Então pode ser que aconteça Vai ver a Tereza Mendoza assim Exatamente, a Tereza Mendoza vai bombar Então claro, isso tudo vai depender da estratégia de marketing Do que o mercado está pedindo desse ramo Então é mais ou menos isso que vai acontecer É aquilo que você falou, né Cláudio Hoje as empresas aéreas Uma coisa é o que elas divulgam Outra coisa que é de verdade É um avião lindo, brilhoso Comendo uma bolacha velha A publicidade e propaganda Eles fazem ali as fotos, editam e tudo mais Vai ficar tudo maravilhoso Isso Outra coisa é a gente colocar um marketing interno Eficiente ali Para fazer a empresa realmente entregar Para o cliente o que ele espera O marketing ser condizente Com o produto Não tem coisa mais decepcionante Que tu chegar no lugar Aquilo tudo bonito, lindo Mas que coisa, um negócio diferente Não é bem assim Por isso que além da publicidade e propaganda O marketing de verdade ali Estratégia de negócio Hoje é muito importante Para todo tipo de negócio Cazu A empresa de vocês A Devintec Quem quiser Entrar em contato com a Devintec Quem quiser Levar a Devintec Para a sua empresa Porque eu vou te confessar, viu Tem muita gente precisando Aqui no Litoral Norte Eu, inclusive nós, né Estamos precisando Já estamos lá na Devintec Já estamos A Devintec está nas redes sociais Com arroba Devintec D-E-V-I-M-T-E-C Devintec Arroba a Devintec Em todos os canais Principalmente Facebook Instagram Nós temos alguns vídeos Conteúdos ali no Instagram No IGTV Que é o Marketando Onde eu, o Gabriel e o Dudu Fazemos ali alguns conteúdos Bem legais Então ali tem todos os canais De comunicação Ou se não Pode entrar em contato Através de Contato ArrobaDevintec.com Também Que é o nosso E-mail comercial Mas ali no Instagram A gente responde tudo ali Direitinho E também tem o nosso site Lá tem todos os nossos canais Que é Devintec.com Se botar lá no Google Marketing Torres, por exemplo Já vai cair direto Na Devintec O nosso site Foi um dos primeiros A ser feito E hoje É uma data especial Tanto para a Devintec Quanto para a WebSul Que hoje a WebSul Está comemorando 19 anos de existência Então nós hoje Estivemos ali Com o Mesquita Com todo mundo Se acessarem As nossas redes sociais Hoje O nosso Instagram Vão ver que a gente Levou um bolo Cantou parabéns Então é uma data Muito importante Porque 19 anos de empresa Não é qualquer um Eu queria dizer agora Se só o Mesquita Está lá bêbado Não, o Mesquita Está concentrado Nas coisas dele Ela está bêbado Está embaixo da antena Lá bêbado Acabou Aí acabou Cara Que legal Mas é isso aí Parabéns então A nossa parceira Querida WebSul Que hoje completa 19 anos de bom serviço E vai ficar por muito mais Casu Manda um recado Para a galera Vai inaugurar o que Hoje mesmo Tem um outro cliente Em vista Isso Nós temos a Bulldog Brewer Que é lá em terra de areia Nós estamos inaugurando ali Eles tem cervejas artesanais E não são É Fabricação própria Né E tem Tem hambúrgueres artesanais Ali também Pisa Música ao vivo Cerveja é boa Não é que nem a Becker É bem legal É É uma cerveja que É uma cerveja da tua terra Lá que É Deu um probleminha Deu um fim dos pingúços Realmente Deu um problema Aqui é uma cerveja Que só traz alegria Não traz tristeza Isso Isso Eles vão comprar Para a festa da concorrência Aquela cerveja mineira Bah Sim Isso Isso aí E agora Quanto a Devintec O grande desafio Que a gente tem É mostrar para o mercado Realmente a diferença De publicidade Propaganda e marketing Então todo mundo Que quer saber um pouco mais Sobre isso Pode acessar o ArrobaDevintec Vai falar comigo O Gabriel Tem a Maria O Dudu Todos nós capacitados Para entregar para vocês A diferenciação De publicidade Propaganda e marketing Quanto ao WebSul Nós a Devintec Também prometemos Para o mercado Que nós vamos entregar Mais o que o consumidor Quer de verdade E vamos Inovar aí Essa parte De provedores de internet A gente preocupa Que a gente cobra Isso aí então Só para finalizar Cláudio Quero agradecer para você Quero agradecer a Helena também A tendência A gente aposta muito Nesse canal De TV online Desejamos sucesso Para vocês A Devintec Também está à sua disposição Para o que a gente puder Estar somando para vocês Muito obrigado Pelo espaço Cazu e Gabriel Gabriel Tem o O Dudu Mais a Maria Que quando Ele tinha 20 Não era nem nascida A gente já volta Que legal Hotel Kimar Localizado na avenida Principal de Tramandaí Volado para o público Executivo Possui apartamento Com ar-condicionado Frigo bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã Diferenciado Sala de reuniões E eventos Basta sua reserva Pelo fone 51366128 824 Ou pelo e-mail Reserva Arroba Hotelquimar .com.br Hotel Kimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento Especializado Nas lentes Varilux Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia Visio Office 2 Presentei Com os óculos De sol e de grau Em 10 vezes Sem juros Nos cartões De crédito E associações A Fume E FMT Ou em até 6 vezes No crediário Pro Ótica do Eto Aberta das 9 às 19 horas Sem feio dia Vida em mans Série Ou Isso Entra Mandaí Fone 3684 6506 Litoral Nos seus 20 anos Traz para você Um show de ofertas E grandes variedades De produtos Em nossas lojas Você encontra Toda a linha de higiene Pessoal e limpeza Na padaria Um show de delícias No açougue A qualidade Das melhores carnes Com os melhores preços E toda a loja Com as melhores Ofertas Para você Venha comemorar Com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show De ofertas E qualidade Para você E sua família A Avenida Mostardeiro 2290 E Moço Quase 50 Em Cidreira A Ginga Brasil Logísticas E Eventos Atua no ramo De eventos Desde 1989 Por ser um empreendedor Iniciou com investimentos Da área de Som e Luz E não parou mais Com a experiência E exigências Do mercado A empresa Desenvolveu Naturalmente Uma locadora De estrutura Para eventos De pequeno Médio E grande porte Para realizar Os serviços Com maior eficácia Foi investido Em variedade E diversidade De produtos Adquirindo equipamentos Modernos E com alta qualidade Para locação E prestação De serviço Nossa meta É ter uma equipe Comprometida E focada E focada Nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamos Para sua comodidade Afinal Oferecemos Tudo em um só lugar Ginga Brasil Logística E Eventos Hotel Kimar Localizado na avenida principal De Tramandaí Voltado para o público executivo Possui apartamento Com ar-condicionado Frigo bar Internet a cabo Garagem fechada Café da manhã diferenciado Sala de reuniões E eventos Faça sua reserva Pelo fone 51366 6128 24 Ou pelo e-mail Reserva Arroba Hotelquimar .com.br Hotel Kimar Na Fernandes Bastos 813 Entra Mandaí Na ótica do Eto Você encontra As melhores marcas E um atendimento Especializado Nas lentes Varilux Só na do Eto Você encontra A nova tecnologia De Of Sois Presenteie Com os óculos De sol e de grau Em dez e sem juros Nos cartões De crédito E associações A Fume E a FMT Ou em até seis vezes No crediário próprio Ótica do Eto Aberta das nove Às dezenove horas Seja no dia Na Avenida Emancipação 738 Próximo Melhores ofertas Para você Venha comemorar Com a gente Os 20 anos Do Super Litoral Um show De ofertas E qualidade Para vocês Sua família Avenida Mostardeiro 2295 Tardeiro Tardeiro Em Cid A Ginga Brasil Logísticas e eventos Atua no ramo de eventos Desde 1989 Por ser um empreendedor Nossa meta É ter uma equipe Comprometida e focada Nos resultados Com simplicidade Ser a preferência Do cliente Mantendo segurança E respeito Das pessoas Acima de tudo Manter a integridade E sustentabilidade Econômica Social E ambiental Especializamo-nos Para sua comodidade Afinal Oferecemos tudo Em um só lugar Ginga Brasil Logística e eventos Para sua comodidade O que é isso? 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 Sobre o que é isso? Sobre o tempo, sobre as estrelas. Eu indico o pessoal aí dar uma conferida na programação do em Verão da cidade, né? Isso. Que com certeza você vai achar alguma coisa de gosto pra fazer. Muito legal. E amanhã, e amanhã, amanhã lá no Sesc, em Tramandaí, nós vamos estar, né? Vai estar nós lá, a turma da WebSul vai ter uma super promoção e vai estar todo mundo lá amanhã. A partir das 9 horas da manhã, Carlinha A partir das 9 horas da manhã Nós já vamos estar lá Essa é a Edna Zucone Que vai dizer pra vocês agora, mas agora também vou dizer Beijo! Mas antes de ela dizer beiju Eu queria a minha fichinha Por favor, Dona Helena, a ficha com os meus patrocinadores A Dona Helena guarda A ficha dos patrocinadores na bolsa Fica assim, ó Vou te derrubar Vai derrubar a minha condução Daqui a condução Daqui a condução Pra quem acha que o predador é moderno Olha aqui O que achou? Essa é a condução da Dona Helena Pode guardar o veículo Guarda o meu veículo Olha só Os nossos patrocinadores Que é o WebSul A melhor internet pra você Você deve ter na sua casa O Cazu TV aqui agora Tem o WebSul? Eu tenho, eu gosto Bom demais o WebSul, né? O cartão pop Porque saúde não é brincadeira E temos ainda Olha como estamos bonitos na televisão Aliás, fui no oftalmo com o cartão pop Olha lá como nós estamos bonitos na televisão Olha lá a Helena nos mostrando Com a condução na mão Que maravilha Ótica do Eto Ótica do Eto Foi no oftalmo Depois vai na ótica do Eto Faz que nem a Carlinha Não anda mais assim Aí, né? Agora enxerga tudo Não deixa mais em paz Július Herr Também é nosso patrocinador A Profimac Olha, o Valdeci não trata dos olhos Mas trata das imagens Que você vê em casa Nosso amigo querido lá de Porto Alegre O Valdeci Da Profimac A Madeireira Castilhos Da nossa querida e bela Gabriela, né? Que nunca aparece E a gente espera Mas ela vai aparecer Olha, até rimou A Gabriela lá na João de Magalhães Com a Madeireira Castilhos Um beijo, Gabi E ainda temos o quiosque Quatro estações Aqui onde nós estamos A partir de hoje E olha que vista mais linda Você que está em Bé Você que está entramando aí Olha, eu e a Égida Estamos sentados aqui Na beira-mar No Guia Corrente Não é? E aí já está o pessoal Ali da Ginga Brasil também, né? Estão todos aí Já nos preparativos Para festas logo mais Que nós já contamos Para vocês aqui E é isso, gente Olha, e o Hotel Schenkel O Hotel Schenkel Agora a casa do Tendência Um abraço para o pessoal Do Hotel Schenkel Isso Tudo isto Faz parte do grande corpo Do Tendência Então Um abraço Para a turma da WebSul Dona Égida Zucone A senhora hoje Vai ter o prazer Inestimável Inenarrável De encerrar o programa Por favor A senhora pode Dá aquela beisada Conhecida Por hoje é isso Aproveito o verão Até semana que vem Beijo Até semana que vem Tendência 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 Tendência